Olá pessoas, esse é o vídeo parte 2. Eu soltei o primeiro vídeo mais ou menos em julho, onde eu estava utilizando os produtos da princípia. Então eu fiquei utilizando durante esse período todo e só agora eu consegui voltar para poder falar a minha visão sobre os produtos. Lembrando que você precisa ver, vou deixar aqui em cima o card com os vídeos, qual usar, qual a ordem, como eu estava utilizando. Tudo eu já coloquei nessa playlist aqui, tá? Então se você está meio perdido, dá uma olhadinha lá que vai ter tudo ali informadinho para você. Aqui esse vídeo é para mostrar para vocês, ou melhor, falar, mostrar também o que eu achei sobre os produtos. Bom, de início já posso dizer, não tive nenhum problema com irritação, as manchas não ficaram reativas, ficou tudo ok. O que eu pude notar? Muito vício na pele, luminosidade, a pele fica mais luminosa, dando a impressão que você tirou assim o encardido, digamos, da pele. Mas eu vou falar assim, não só dos produtos de clareamento, como também, deixa eu pegar aqui embaixo, todos os produtos que eu estava utilizando neste período, né? Então, por exemplo, o de cafeína, que ele é indicado para olheiras e bolsas. Lembrando que eu vou ser sincera, tá? Não sou paga por marca nenhuma, e mesmo se eu fosse, a gente tem que falar a verdade. E nem rebuscar para o vídeo ficar maravilhoso, tem milhares de visualizações e tá falando mentira. Então vamos lá. O cafeína, que ele é indicado para bolsas e olheiras, tá? Adendo, eu estou apenas com um pouco de sombra e rímel. Aqui na pele eu não fiz nada, tá? Pra deixar bem claro, realmente, olheiras, bolsas e tudo mais, e manchinhas também. A intenção é mostrar como estou agora. Eu tenho bolsas e olheiras profundas. Então, o cafeína, ele é indicado para esse cafeína e todas as associações, que seria o mix 2. Para bolsas e olheiras, ele é indicado, porém, as minhas são extremamente fundas e marcadas. E eu não tenho um sono regular, tá? Então, não vai ser um produto desse que vai auxiliar, devido a essa questão do meu sono ser bem bagunçado, assim. Então, isso reflete no rosto, na cara, nas olheiras e nas bolsas. Mas, o que eu pude notar? Um certo clareamento na parte da pigmentação. Que nem ela tem, vamos dizer assim, momentos que ela... É por causa da luz, eu acho que não está ajudando muito. Mas, eu senti que ela, tipo, meio que essa parte aqui, daqui pra cá, ela deu uma clareada. Ó, ela é bem funda, bem funda mesmo. Então, se você tem pouco, uma olheira mais pigmentada, então, acredito sim, que vai ajudar. Mas, não vai fazer milagres se você tem probleminha com sono, se você é uma pessoa que dorme pouco, não dorme muito bem. A niacinamida. Olha, eu gosto muito de niacinamida. Já usei de outras marcas. E eu acho que, assim, é muito bem-vindo pra pele, tá? Se você tem uma pele que precisa de cuidado, eu acho muito interessante você colocar a niacinamida na sua rotina, juntamente com a vitamina C. São as duas que eu posso dizer que eu mais utilizei. Por quê? Na rotina... Vou colocar aqui o print que eu tirei do meu vídeo anterior, onde eu mostrava qual era a ordem dos produtos, tá? Então, tinha momentos, gente, que eu não seguia tudo. Até porque você usa todos os produtos, tem hora que você está cansado, está de saco cheio. E também, teve um período, não sei se vocês viram nos meus vídeos anteriores, onde eu estava pintando a cozinha da... Ou melhor, é a cozinha. Cozinha da idícula, os armários, dando um trato aqui em casa. E eu tive um tempo atrás aliestia a produtos de construção, material de construção. Então, por causa disso, eu acabei diminuindo os produtos que eu estava passando no meu rosto. Por quê? Eu queria evitar que, de repente, juntasse e desse como deu da outra vez. Durante esse período, eu só fiquei no basiquinho. Eu usava, de vez em quando, a niacinamida com um hidratante, ou a vitamina C com um hidratante. Eu cortei os ácidos, assim, o que fosse mais forte. O alfa-arbutin, eu gostei muito dele, tá? Eu achei que ele deu um resultado legal em termos de manchas. Vamos falar das manchas, né? Aquela história. Eu sinto a pele mais luminosa. Aproveitando que você está aí, já se inscreve no canal. Vamos chegar aos 20 mil, gente. Vai, vai, se inscreve no canal. Deixa seu like, ative as notificações. Se quiser deixar já o comentário, também já pode deixar o comentário. E pode compartilhar esse vídeo. Ajuda o canal a crescer ainda mais. Continua. Eu senti, assim, que ela deu uma luminosidade pra pele. Como eu falei, não deu reação nas manchas. Então, eu senti que elas deram uma clareada. Porém, não sumiram. Estão aqui, ó. Se eu olhar, deixa eu ver. Aqui na testa, ela continua. Aqui você pode perceber que ainda tem umas manchinhas. Por aqui. E a testa aqui é das maiores. Porém, senti... Eu tô falando, acho, muito porém. Contudo, senti que melhorou, sim, essas manchas. Mas, como eu sempre falei dos outros vídeos que eu já usei vários produtos. Tem a playlist que eu vou colocar de área de uma pele. Tudo que eu já fiz na minha pele. Esse daqui, esses produtos, eles são baratos. São acessíveis. Então, pra quem quer cuidar da pele. Tanto de manchas, quanto, de repente, trazer essa uniformidade. Trazer viço pra pele. Essa linha da princípio, ela é muito bem-vinda. Fora que tem produtos também pra pessoas que têm acne. Como eu não tenho, então fica difícil eu poder trazer isso pra vocês. Mas, de qualquer forma, são produtos acessíveis. São produtos que você tem facilidade de aplicar. E rendem muito. Bom, gente. Nesse período também que eu fiquei fazendo a reforma aqui dos móveis. Tinha dias que eu não passava nada. Será que... Eu não passava nada no rosto. E eu senti diferença, viu? Das vezes que eu não aplicava no meu rosto, que eu ficava 3, 4 dias sem fazer nada. A pele, ela pedia. Assim. Aí, quando eu aplicava qualquer um, pelo menos, eu já sentia um alívio. Principalmente na parte de repuxamento, de ressecar a pele. Na parte, né? Da pele seca e tal. E era a época de inverno que a pele também pede um cuidado a mais, né? Enfim. Faz diferença, assim. Tem uma rotina bacana. Não precisa ser de todos os produtos. Isso também eu preciso dizer. Precisa oscila? Precisa ter todos? Comprar tudo? Não, não precisa, gente. Se você, de repente, pegar um ácido hialurônico, que vai ajudar na hidratação, a niacinamida, a vitamina C, entendeu? Voltado pra essa parte de hidratação. Aí você também pode pegar... Pô, tem manchinha. Você pode pegar o alfa-arbutin. Cadê o alfa-arbutin? O alfa-arbutin. Ou ver outro que trabalha associado com a vitamina C, que auxilia nessa parte do clareamento. Vê, assim, o que eu preciso na minha pele. Se você entrar no site deles, tem tudo lá explicadinho. Associações. Tem até os kits que acabam saindo mais barato. Então, qual a necessidade da sua pele? Não adiantar. Lançou um produto novo, vou desesperado. Nem tanto ouvir esses dias que lançou um monte de coisa. Eu já fiquei querendo. Eu falei, calma. Ainda tenho aqui os meus produtos. Ainda não acabaram. Então, a gente tem que segurar a nossa onda. Utilizar os produtos que temos em casa. Ver o que foi legal pra pele. Aí depois você pode recomprar o produto ou testar um outro. Mas, assim, não precisa ter todos. E coisa importante. Eles são serums. Então, é interessante quando você for fechar o seu tratamento de acordo com a sua pele. É claro, você utilizar um hidratante. Pode ser creme, gel creme, qual for. Outra coisa importantíssima. Você vai fazendo todos esses produtos em camadas, certo? O que é importante é você lembrar de higienizar muito bem essa pele. Você utilizar sabonetinhos. Você utilizar, se você tiver as esponjinhas aí. Pode ser as eletrônicas, pode ser as normais. Mas, limpar essa pele. Porque senão você vai ter acne cosmética. O que é isso? Tanto produto na sua pele, lá vai fazendo essas camadas. Então, ela vai tamponar o seu pó. Isso vai dar aquelas espinhas pequenininhas. Ou quem já tem tendência, né? Vai dar as espinhas normais. Ou até aumentar. Então, é importante. Faça a sua rotina de pele. Mas, faça a higienização para você tirar os produtos, vamos dizer assim, velhos. Para você colocar novos produtos. E também, se você ficar colocando muito em cima. Você vai estar gastando o produto. Porque ele não vai estar fazendo efeito. Simplesmente porque ele não vai conseguir penetrar na sua pele. Por causa da toda a sujeira, né? Que acaba virando todos esses produtos na sua pele. Juntamente com a poluição, maquiagem e tudo mais. Então, não se esqueçam de higienizar a sua pele. Num veredito, para mim, os produtos, sim, estão aprovados. E eu vou continuar utilizando até se encerrar. Talvez eu compre a vitamina C que eu fiquei interessada. Aquela de pozinho. Eu vou colocar aqui. Mas, estou pensando ainda se eu compro ou não. Se eu espero acabar o que eu tenho aqui. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Deixar seu comentário da forma que você usa. Qual você gostou mais. Ou qualquer dica. Se você se perguntou de alguma forma. E ficou bacana. Combinaçãozinhas assim deles. Pode deixar aí nos comentários. E a gente se vê no próximo. Oh, tem uma mosca aqui, gente. No próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Valeu e joinha.